Não há impacto nenhum, até porque o deputado Azeredo deixa muito claro que se há uma acusação contra ele, ele a assume e vai se defender e que se retire o partido político ao qual ele pertence das cogitações e das explorações em ano de eleição. O senhor defende o julgamento dele pelo Supremo, mesmo com a renúncia? O que a justiça vai fazer, cabe a justiça decidir. Não cabe a ninguém que não a justiça.